Eu sou a Eleni Noi da empresa Naturi Flores, eu sou decoradora, paisagista e designer floral desde 1988. E uma coisa que sempre me apaixonou foram as flores. Eu amo a arte de fazer arranjos e uma das coisas que eu vejo hoje no mercado com as pessoas que eu converso é como está crescendo a arte de fazer arranjos por vários motivos. Pode ser que você se encaixe em um deles. Um dos comentários, eu estou me aposentando e eu não quero ficar parada, eu quero criar algo. Ou até, eu estou me aposentando, sempre gostei de arranjos e falo, mas agora eu vou poder me dedicar. E tem pessoas que falam, não, eu quero ir para o hobby. Ou tem médicas que falam, não, eu quero ir para desestressar. Pessoas que vêm de problema de depressão. E tem um grande número que começa porque eu quero ser dono do meu negócio, eu quero ganhar dinheiro. E esse curso é para todos vocês. Porque se você já está no mercado ou se você já é um designer floral, você faz arranjos, esse curso também é para você. Porque nesse curso, o que eu ensino? De um modo prático, se você tem experiência ou se você nunca mexeu com um arranjo, o estilo que eu faço é uma didática super simples, prática, que eu estou lançando temporada 7. A temporada 7, ela é totalmente diferente em vários aspectos. Eu reuni as dúvidas, as principais necessidades dos meus alunos. Sempre que eu coloco nas temporadas, são as ferramentas e os complementos, aonde eu mostro a guilhotina que eu utilizo. E eu até ensino como que você deve cortar um galho. Então é importante você ter ferramentas profissionais. Outro módulo, você vai aprender como lavar uma planta. Porque você pode começar a trabalhar e alguém fala assim, eu quero uma manutenção da planta. Como você vai lavar? Aí você pode lavar a planta e ela era branca, mas ficou muito bonita. Conta o próximo passo. Aí você vai ter um módulo que se chama Pintando as Flores. Aonde você vai aprender de um modo super simples, como você pode dar vida numa flor que às vezes contempla, ela ficou meio amareladinha. Eu vou fazer arranjos de orquídeas para centro de mesa, arranjos pequenos para você colocar em quarto, arranjos de festa. Eu chamo a linha dos verdes. Aonde eu vou te ensinar como você chumbar uma árvore. Onde você vai saber na prática como que você chumba. O próximo módulo, você vai aprender como abrir uma árvore. E depois, outro módulo, você vai aprender como você pega aquela árvore e você coloca no vaso. E fora isso, o que você faz para ele ficar firme? Porque tem que fazer um trabalho bonito, limpo, que a pessoa pode olhar e falar, não, esse daqui é um trabalho bem feito de uma profissional. Então, são todos os detalhes que você vai aprendendo. Mas você acha que parou ainda? Não. Você fez o arranjo, você montou a árvore. E falta uma coisa importante. A precificação. Como que você vai cobrar? Não importa se eu te dou, eu vou te dar, na verdade, como fazer precificação de um arranjo pequeno. Mas não importa se ele é pequeno, se é um arranjo maior. O princípio é o mesmo. Mas ainda não paramos, não tem mais uma. Com tudo isso pronto, eu fiz meu arranjo, eu quero colocar nas redes sociais. Para quem que eu vou vender? Expanda seus horizontes. O que você vai fazer? Colocar nas redes sociais. Mas você mora no Rio de Janeiro e alguém do Rio Grande do Sul se interessou. Gostei desse arranjo. Eu quero que você manda. E agora, o que você vai fazer? Vai ter um módulo que eu vou ensinar a você. Você vai pegar a peça, você vai empacotar como você vai montar o seu arranjo prontinho para você despachar. O outro módulo é como você vai embalar ele, colocar dentro de uma caixa para você despachar ele para todo o Brasil. Então, você vê que é um curso que ele é super completo. E tem muito mais. Eu não estou falando tudo. Mas eu quero que as minhas alunas digam o que elas acham dos cursos e da mentoria. E adorei esse curso. Foi muito gratificante. Muitas técnicas que eu não tinha nem noção de como que era. Então, nesses cursos foi ótimo. Número, nos aprendizado. E eu participo da mentoria aqui com a Eleni. Fazem um ano e meio. Essa mentoria ajuda muito a gente. Então, você olha o seu arranjo, você acha que está bem. Mas aí, um outro olho que vai observar mais, eles olham e já falam onde está o seu defeito, onde está o seu problema. E isso é muito bom. E se parar com isso, a gente vai sentir muita falta. Vale a pena participar da mentoria. Eu já comprei todos os cursos dela e fico perguntando para ela quando vai ter outro curso. Sim, eu vou participar, Eleni. A minha vida se divide antes e depois de ter conhecido a Eleni. É uma coisa fantástica fazer parte desse grupo da mentoria a qual eu estou fazendo. E hoje eu recebo várias encomendas, eu não dou mais conta. E isso tudo eu agradeço a Eleni porque ela divulga o nosso trabalho do grupo Arranjos de Sucesso. Agora eu tenho que agendar para que eu possa atender as pessoas que estão me conhecendo e vendo o meu trabalho. É maravilhoso fazer parte. E ainda tem as flores maravilhosas que a gente compra na Natura Flores. Estou amando. São muitas dicas que a gente... E a expectativa minha é me profissionalizar com esse talento todo da Eleni, que eu sou super fã. E eu adoro, gosto muito. E os cursos são muito bons. A gente aprende bastante. Esse curso da Eleni me achei fantástico. A minha cabeça está fervilhando de ideias. A gente também se abre. Muito, muito fantástico. Eu estou apaixonada. Você viu como as alunas estão satisfeitas. Você pensa que acabou e também vem junto jardins verticais. Eu vou te ensinar como você vai pegar uma grade e você vai fixar uma parede. como que você mede para você fixar. Como você monta um jardim vertical. Qual o princípio que você faz. Como você abre as folhagens. Em todos. A aula é passo a passo. Você não vai ter dúvida. Esse preço dessa temporada são horas que você vai ter. Ainda vai ter bônus de vídeos que eu coloco de casas decoradas. Também eu vou colocar de bônus alguns vídeos aonde tem as minhas alunas que elas postam os arranjos. Eu mostro as casas da Flórida e as sugestões delas para a decoração. Esse curso no lançamento agora ele está R$ 997. E de bônus você leva três meses na mentoria do meu curso de arranjo e sucesso temporada 7. Não perde o tempo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você se inscreva rápido para que você comece imediatamente participar da mentoria e começar a fazer esse curso. foi muito bom estar com você um super abraço e eu te vejo lá na mentoria.